Telespetadores, a gente informa que a sábado fim de semana, Timor-Leste resiste a causa de covid-19 na lima-nula recinada, não recupera lima-nula recinada. A sábado fim de semana, sala de situação centro integrado gestão crise resiste a causa de covid-19, não recupera lima-nula recinada, 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 não recupera lima Número-se, o que é que se desculpe a partir de 0,5% de 0,5% de 0,5%. Se desculpe a partir de 0,5% de 0,5% de 0,5%. Se desculpe a partir de 0,5% de 0,5%. Se� Trading com a partir de 0,5%, o que é que se desculpe a partir de 0,5% de 0,5% de 0.4% de 0,5%, de 0,7% de 0,5% de 0,1%. Se desculpe a partir de 0,5% de 0,5% de 0,5% de 0,5% de 0,5% de 0,5% de 0,k× dla UDeB. O Instituto Nacional de Saúde é o Instituto Nacional de Saúde, o Instituto Nacional de Saúde é o Instituto Nacional de Saúde, o Instituto Nacional de Saúde é o Instituto Nacional de Saúde, o Instituto Nacional de Saúde e o Instituto Nacional de Saúde é o Instituto Nacional de Saúde, Há tudo em uma linha de variante Delta Enquanto atos trua, nem nulo reseném Seguem amostra resultado de sequência genômica Equipe cobertura, Barteteli